A CIDADE NO BRASIL Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, papai tá indo viajar pro Rio de Janeiro Como assim? Você tá louco? Filha, acredita que o produtor do Chico Buarque me ligou Depostou mil reais na minha conta, passagem pra eu ir fazer um show no lugar do Chico Aham, sei Para de beber, pai, relógio que foi um trote, vai dormir Filha, nem eu tô acreditando Mas eu conferi a bina do telefone, o endereço, a passagem, o depósito na minha conta Era ele mesmo E tem mais, o Chico se machucou jogando futebol Você vai Não custa nada ajudar o Chiquinho Pai, para de me irritar, por favor Ô mãe, papai tá me acordando Paga a luz, tô com som É sério? Tutu Marambá, não venha mais cá Que a mãe da criança te manda matar Ah, como essa moça é descuidada Tutu Marambá, não venha mais cá E a mãe da criança te manda matar Ah, como essa moça é descuidada Com a janela escancarada Quer dormir impunemente? Ou será que a moça lá no alto Não escuta o sobressalto Não escuta o sobressalto Do coração da gente Ah, quanto descuido dessa moça Que papai tá lá na roça E mamãe foi passear E todo o marmanjo da cidade Quer entrar nos versos da cantiga de Ninar Pra ser um tonto do marmanjo da cidade Ah, como essa moça é distraída Sabe lá se está vestida Ou se dorme transparente Ela sabe muito bem que quando A dor mece está roubando O sono de outra gente Ah, quanta maldade há dessa moça E que aqui ninguém nos ouça Ela sabe enfeitiçar Pois todo o marmanjo da cidade Quer entrar nos sonhos que ela gosta De sonhar E ser um tonto do mar E ser um tonto do mar Oi, 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 oi Oi da cara preta Vê essa menina que tem medo de carenta